Oi, tudo bem? Vamos continuar? Vamos ver o que Jesus traz hoje. Extraordinária oportunidade de se elevar o pensamento a Deus quando o coração arde de amor espontaneamente. O tormento da angústia escraviza todo aquele que não abandona suas vaidades. Espelho e prossegue pela vida como se valesse alguma coisa por si mesmo. Sei, filha, que te sentes insegura iniciando uma nova tentativa de acerto com pessoas que te foram indicadas. Uma estudiosa de Valtorta veio da Itália, ficou em casa, hospedada em casa para conhecer meu trabalho. Jesus continua. Sei de tuas aflições sustentadas por lembranças dolorosas. Aproveita a tua experiência passada e canaliza teus sentimentos às coisas puras, como se todos estivessem revestidos de vestes alvas. Perceberás logo os que não são dignos. Foi o caso dessa. Serenidade equivale à falta de aflições e inquietações. Não levante todo véu a quem ainda não conheces direito. Acontece que essa moça queria já conhecer toda a revelação de Maria. Mas ela tinha ido, tinha vindo para o Brasil para conhecer a obra de Valtorta. Mas ela queria já embarcar em todas as revelações. O olhar é fundamental. É o reflexo da alma num grau ampliado. Reflexo da alma. Tem essa capacidade desenvolvida ao extremo. Perceberás que nem todos terão este meu olhar. Mas haverá um e este serei eu, na pessoa que te acolherá. Olha que lindo. A pessoa prometida, a pessoa de peso, terá o olhar de Jesus. Não vai ter dúvida. Não vai ter dúvida. Deixa a sensibilidade em casa e sai apenas a guerreira. Pronta e armada com armaduras corretas. Fé, segurança e certeza. Se o mundo te negar, não te importes. Alguém crerá em ti e com facilidade alterará o julgamento de muitos. Se alguém de peso assinar embaixo, assim, estou de acordo? Todo mundo que acredita nessa pessoa vai acreditar também na obra. Vai acreditar nas revelações. Sai a menina dócil e amorosa que sabe distinguir o certo do errado. Não, julgamento de muito. A menina sensível fica em casa. Sai a menina dócil e amorosa que sabe distinguir o certo do errado. Nada temas em relação à Itália. Estás a ano-luz de distância em tudo que se refere ao desenlace da obra de Valtorta. Não, eles mantém os dez livros com a mesma capa há 300 anos e divulgam, não fazem nada. Se estão engessados até o pescoço, levarás um sopro de liberdade e, por que não dizer, modernidade e vida ao que já ficou ultrapassado. Tens em mãos os fatos verdadeiros contados por mim. Não foi contado para ninguém mais. Por ele, Jesus. As palavras de Jesus, para um entendimento jovem. O jovem não vai ler a Bíblia. São outros tempos, entenderam? Não temas os mais conservadores. Estão ultrapassados em termos de linguagem virtual dos novos tempos. Mas aplaudirão com certeza quando virem concretamente o resultado estupendo que há muito desejo ver realizado. Jesus falando isso. Valtorta, em sua dedicação absoluta, é a primeira a lutar para que seus intendentes, os que mantêm a obra trancafiadas, os seus intendentes abram os olhos e ouvidos as novas ideias de veiculação da obra. A própria Maria Valtorta. A própria Maria Valtorta, é o que Jesus está falando. Porque insistir no eterno e ordinário meio de divulgação, livros, infelizmente não servem mais como fonte de ensinamento. Uma vez que algo revolucionário alterou toda a comunicação mundial. Acreditais que foi Bill Gates que inventou a tecnologia do futuro? Não teria sido uma evolução desejada pelo Criador de todas as coisas? Que abriu as portas da sabedoria para que justamente fosseis capazes de aglutinar o globo terrestre? Não foi o Criador que abriu as portas da sabedoria e fez uma criatura que depois virou do lado de Satanás? A inteligência dada a ele criou essa tecnologia para esses tempos, para aglutinar o globo terrestre. Não estaria este Deus ciente do que essas gerações precisariam para me conhecer? Conheceram a Jesus através dos meios de comunicação. Por isso foi inventada a internet. Seria Deus aproveitando de invenções tecnológicas ou seria o contrário? O Senhor do Mundo cedendo conhecimentos acima dos usuais até estes novos tempos para atingir suas metas sobrenaturais. Por isso existe a comunicação instantânea hoje. O mundo todo, o globo inteiro. Estão percebendo? Que Deus, o Criador, permitiu a descoberta dessa tecnologia para os tempos de hoje. Nada, 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 nada na ciência e tecnologia é descoberto por vontade humana. Tudo está em minhas mãos. A não ser, evidentemente, o que Satanás inventa. Vírus. Vírus. Bomba atômica. Foguetes nucleares. Tudo de bom está nas mãos de Deus. Tudo de mal está na mão do diabo. E não achar isso coincidência? Tamanhos avanços chegando a uma velocidade assustadora no momento precedente da última e definitiva evangelização. Última e definitiva. Eu já disse, né? Nos novos céus, novas terras, ninguém precisa ensinar para ninguém. Está todo mundo já sabendo a verdade. Ninguém vai ter que ensinar nada. A verdade vai ser revelada de forma sobrenatural. Agora, detalhes da vida de Jesus. Realmente, deve acompanhar gerações, né? Seria razoável o ensinamento de um pequeno a um pequeno esquimó através de livros e livros que nem conseguiriam chegar até ele? Não seria andar de carroça quando a comunicação pode ser feita com apenas um botão que interliga o mundo inteiro? Val Torta não sabia nada disso. Não tinha nem noção. Ela, sim, fez o rascunho, filha, do que realizarás. E Jesus está invertendo as coisas aqui. Se no nome dela tem estrelinha, eu coloco uma estrelinha nos nomes de destaque, né? No teu terá estrelonas cintilantes. Resultado das modernas e rápidas comunicações pelo planeta. Cores, luzes, brilhos e sons. Tudo em escala tridimensional. Capaz de preencher todos os sentidos. Não posso desejar nada menos do que isso. Val Torta é a primeira a desejar a tradução para novos sistemas. A mudança do antigo e velho caderninho branco e preto por uma tela plana panorâmica ou simplesmente uma menorzinha do celular apresentando ao mundo o roteiro adequado para se atingir o reino eterno. Não mais caderninho branco e preto. Não estagnai no passado. Um pedido meu que chega a ser imperativo. Não há mais como perder tempo com fórmulas usadas há mais de milênios. Por que a igreja está perdendo tantos fiéis? Falta de evangelização. Falta de catequese adequada. ensinamentos de formas diferentes. Virtuais. Não na sala da sacristia. Vocês estão entendendo a evolução? A programação do cérebro da raça humana passou a ser coletivamente integrada e participativa. Hoje todo mundo se comunica, se participa e se integra. Não é mais solitária num quarto lendo a Bíblia. Não mais uma leitura individual e solitária. Aglutinação e informação instantânea ao redor do globo terrestre. Filha, bem sabes do que te falo. Foste programada para estar à frente de um comando, conforme dito há quase dezesseis anos naquela época. Se conseguiste não desistir até agora, tens méritos suficientes para falares com autoridade tudo o que desejo ver realizado, não te importando com os mentecaptos. engessados. Eu não sei o que quer dizer isso. Engessados. Mentecaptos engessados em ideias de outras eras. Chega a nós... Chegou a nossa era. Chegou a nossa era. Terceiro milênio. A tua era, filhota. Aquela que o mundo ainda não visualiza, mas que dentro de ti já é algo concreto e palpável. Resumindo. Jesus, homem, Deus. Maria, rainha, salvadora e mãe. Resumindo. Jesus, homem, Deus. Maria, rainha, salvadora e mãe. Resumiu tudo. É o que deve ser propagado ao mundo inteiro. A noção desse Deus humano e divino. Maria, rainha, rainha, salvadora e mãe. Co-redentora, né? É isso aí, gente. Nada além disso. A essência é essa. A essência é essa. Jesus não existiria se não fosse a mãe. A salvação não existiria. Louvores sejam dados a Maria Valtorta, que dedicou tantos anos só pra fazer o rascunho, como Jesus falou, de tudo que haverá de ser feito. Que nem eu tenho ideia aonde vai chegar. Não tenho ideia. Mas, enfim. Podia ser um filme lindo como o do Mel Gibson. Mas só que não, não, não drama, não morte, não... Um lado suave, assim, cheio de flor, cheio de passarinho. Beijos, fiquem em paz e até a próxima.